Oi pessoal, eu sou Isabelle de Lima, repórter aqui da Aventuras na História e o grande personagem da independência do Brasil é Dom Pedro I, como explícito nos livros de história. Porém, ele não foi o único que cumpriu um papel importante nesse processo. No ano em que a data histórica completa 200 anos, o historiador Rodrigo Trespa irá lançar seu livro As Margens do Ipiranga, que possui o selo da Aventuras na História. Nós conversamos com ele, que comentou sobre o papel fundamental de José Bonifácio e da Imperatriz Leopoldina, que podem ser considerados os arquitetos do movimento político. Na minha ideia, na minha concepção e pelo que a gente estudou e pôde ver nos documentos, enfim, de época, cartas, e por isso que eu considero ele talvez o grande artífice da independência, que é o José Bonifácio, porque ele influencia muito o Dom Pedro I. E ele consegue, através de várias ações, encaminhar o Brasil, bem ou mal, mas ele começa a encaminhar o Brasil para essa monarquia constitucional e hereditária que o Brasil vai se transformar, tendo o governo centrado no Rio de Janeiro na figura do Dom Pedro I e depois, mais tarde, quando ele abdicar no futuro do Dom Pedro II. Ela tem uma grande influência sobre isso, tanto que depois que ela morre em 1826, a vida do Dom Pedro se transforma completamente, porque ele havia perdido o principal conselheiro, Bonifácio, mas ela também, ela tem uma influência muito grande sobre ele, tanto que quando ela morre em 1826, como eu estava falando, a vida dele se transforma e ele vai acabar tendo que deixar o Brasil quase que corrido. A partir de 1826, ele comete uma série de erros políticos, já o fato, por exemplo, dele ter imposto a Constituição era um problema, ter ligação com a Casa de Portugal era outro problema, a preocupação de estar, que a filha estivesse no trono de Portugal era uma coisa que sempre foi falada na época, que ele estava com o coração ligado mais a Portugal do que ao Brasil. E ela, sim, era uma grande, só que a gente não pode misturar as coisas, né, Isabelle? Ela tinha, ela era princesa regente na época, depois se tornou imperatriz e como mandava a monarquia da época, ela era submissa a ele. O livro já está disponível para pré-venda na Amazon. Garanta já o seu exemplar da obra. Garanta já o seu nome.